Desde o mês de março, os telefones aqui já tocaram mais de 8 mil vezes. Bom dia, com quem eu falo? Tudo bem, senhor Augusto Souza? Me dê o número do seu CPF, por gentileza. A maior parte das dúvidas está voltada para o saque do auxílio emergencial e benefícios para a população durante a pandemia. Mas o menu de opções para o atendimento vai muito além disso. Em São Luís, a Prefeitura ampliou a oferta de serviços disponibilizados pelo Call Center. Agora serão 69 pessoas capazes de atender até 2 mil ligações diariamente. Isso dobra a capacidade anterior e expande os serviços que antes eram voltados apenas para os CRAS, agora também para os CREAS. Os serviços estão voltados para o cadastro único em caso de inscrições ou atualizações, benefícios como auxílios funeral, renda, natalidade, denúncias de violação de direito e outras dúvidas. Quando falamos em Call Center, Central de Chamada, nós não estamos terceirizando o serviço. A equipe da assistência social que atendi nos CRAS está atendendo dentro do Call Center hoje por telefone. É assistente social, é psicólogo, é o técnico do cadastro único. Então é essa equipe que está lá prestando o atendimento à população, o mesmo atendimento que era prestado nos CRAS e nos CREAS. Diante da pandemia que vivemos, o nosso dever enquanto atividade essencial, nós estabelecemos essa parceria com o município de São Luís para contribuirmos com serviços sociais destinados à população. A nossa expectativa é que o projeto seja um sucesso e que a população de São Luís sinta-se abraçada e acolhida pelo nosso atendimento. Desde março, a Prefeitura já vinha disponibilizando os serviços de Call Center e nesta quarta-feira, um número exclusivo passa a atender a população. O número para o atendimento é 3133-6407 e funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde.